O Brasil está mais próximo dos Estados Unidos, talvez e da Europa, mas do ponto de vista comercial, o país, o Brasil, tem um vínculo forte, uma dependência mesmo da China. Você acha que o Brasil tem que, de fato, Daniel, tomar um lado, tem que demonstrar uma clara preferência, ou o Brasil é China ou é Estados Unidos, ou não, não precisa tomar um lado? Eu acho que precisa, sim, tomar um lado, e eu vim batendo nessa conta há bastante tempo, e principalmente por estar aqui e ver como aqui as coisas politicamente se movimentam. Não estou falando como um brasileiro que mora fora, mas sim como uma pessoa que mora fora há muitos anos e ver como o mercado americano e como a política americana se comporta com relação a isso. Se vocês olharem aí, muitas vezes, as falas do Xi Jinping e as falas do Putin, principalmente com relação a esse conflito, o Ucrânia, no mundo só existem duas... Do dois lados, né? O Oriente e o Ocidente, ponto. Então, todas as vezes que o Putin se refere a algum tipo de agressão, ele não diz os Estados Unidos estão nos agredindo, eles dizem o Ocidente está nos agredindo. Quando o Putin foi fazer a solicitação para o ex-presidente Bolsonaro, na época em que ele ainda era presidente, houve aí um interesse, na verdade, não era uma necessidade, mas foi um interesse de se manter em cima do muro e não tomar um partido, principalmente pela forma com que o Bolsonaro não se entendia muito bem com o Biden, em razão da amizade com o Trump. Isso acabou afetando, sim, a questão política e internacional brasileira. Quando houve ali a concessão também da questão dos vistos, da liberação dos vistos para americanos, isso ficou válido por dois, três anos e logo depois, agora aqui, o presidente Lula já recomendou que isso fosse retirado, a menos que houvesse uma reciprocidade. Então, a gente percebe que começam a se desenhar alguns desgastes entre Brasil e Estados Unidos e nós estamos no quintal dos Estados Unidos, sim, e nós dependemos, sim, de muitas coisas dos Estados Unidos, principalmente de evitar aí algum tipo de embargo que possa impactar aí na nossa relação comercial com a Europa, que tem bastante relacionamento positivo com o Brasil. Então, eu acho que, sim, está na hora do Brasil se posicionar e escolher um lado da moeda para que, senão, depois, ele não... Quem fica em cima do muro acaba tomando embargo dos dois lados. Essa é a realidade e, infelizmente, é o que pode acontecer com o Brasil se ele não se posicionar. Isso no cenário internacional, e eu trabalhando nisso há 20 anos, eu vejo isso acontecendo, infelizmente, a maior dificuldade que eu tenho quando eu represento algum cliente brasileiro meu no exterior é exatamente essa falta de posição. Ok, hoje o Brasil está comigo e amanhã ele estará com quem? E outra questão que pesa bastante, e eu acho que a gente tem que trazer isso ao debate, porque eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso, e, como eu disse, a gente enxergar qual é a nossa posição no cenário internacional e não o que a gente gostaria de ser, mas sim o que a gente é, realmente. Quando você joga de um lado e joga de outro, quando você faz uma política num lado e depois faz uma política no outro, os países não criam vínculos com você. E o grande problema dessa questão de andar em cima do muro e não se estruturar, não se definir, é justamente a questão que hoje está acontecendo com a Rússia. O grande problema não é continuar vendendo para todo mundo, o grande problema é pegar um desses países que tem um poder forte na economia internacional e fazer um embargo. Se o Brasil recebe um embargo por estar negociando com qualquer outro país que não faça parte dos interesses da cúpula internacional, o Brasil quebra, principalmente se bater no calcanhar de Aquiles do Brasil, que é o agro. Então, se colocar um embargo, o Brasil não pode vender para a China, o Brasil não pode vender para ninguém. E se alguém comprar esse país, passa a ser embargado também por esses outros países que colocaram o embargo. Então, eu acho que num momento tão delicado de cenário internacional e de economia internacional e, principalmente, o Brasil, com as inúmeras fragilidades que a gente vê que ele tem, a melhor coisa é, com certeza absoluta, escolher um lado. Ah, não, vou fazer com os BRICS. Eu vou me fechar com os BRICS. E o resto, para mim, não faz a menor diferença. Porque os BRICS, os países do BRICS, para mim, são suficientes para eu vender meu agro, meu produto agro, minha carne, meus produtos de exportação, e eu estou satisfeito com isso. Ótimo, bacana. Vai equilibrar a balança brasileira, vai ficar tudo certo. Se os Estados Unidos colocam algum tipo de embargo, dane-se, não faz a menor diferença. Ou não. Se isso não for suficiente para o Brasil, e se, de repente, vier algum embargo em alguns países do BRICS, como já está acontecendo, como é que fica a nossa balança comercial?